A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, a primeira leitura é a primeira leitura, o primeiro livro de Samuel. Então, a primeira leitura é muito importante, a eleição que se diz em uma palavra para o Senhor, então, isso faz um salmo, e isso faz um batismo, para que o Senhor seja um batismo, isso faz uma palavra que faz uma palavra para o Senhor. Então, ele experimenta a unção. Davi, a primeira pessoa, a primeira pessoa, a primeira pessoa. E Davi, a primeira pessoa, a primeira pessoa, a primeira pessoa. As pessoas queiram, a primeira pessoa. A primeira pessoa, a primeira pessoa, a primeira pessoa. A gente convence Samuel para que ele seja o primeiro filho, mas Samuel não se fala. O critério e a lógica é sempre diferente. A gente se concentra a gente e a gente se vê visível, a aparência. O critério é sempre o seguro, mas não se acha da mãe. Aqui tem uma palavra que ele chama David. Eu queria dizer que o부se de David era um homem, quando David era homem, ele até depois de fazer os filhos do Senhor. Ele também tem uma palavra que ele disse a mulher de Cristo. E ele estava na cidade de Israélia. Então, Samuel foi um são para David. Agora, isso contextualiza-se o que ele não morreu. A primeira letra é que a gente fala em Roma. Quando ele fala em Roma, ele fala em Davi. Quando Samuel foi um são para David, ele saiu em Israel e disse que ele foi em Roma. Ele foi uma responsabilidade. Ele foi um nar. Então ele falou como evocê deups. E ele responde que isso foi uma de Roma. Vamos German// Como você calcula pistôo, vocêfter está a 무comânea. Isso é responsabilidade para o que ele mora a fazer. Mas isso foi uma de Roma. Os ec�ânea para que isso foi numa energia, pela credibilidade de kitchen. Você sabe que é... Se David, ele agradeceu o que ele apare��. A primeira leitura é o sentimento de pertenência e não é parte do marroma, marroma que ele está. A primeira leitura que temos que a história é que nos próximos anos que temos, temos que agradecer com o presidente, nos próximos anos, e as ele não tornou o nosso profissionalismo, nos próximos anos de edição de viados e não fazemos. A primeira leitura é que somos nossos líderes, são nossos critérios e nossa lógica, seja diferente a nossa lógica e nosso critério. Não é que ele é um líder, um comandante, um chefe, mas ele é um critério, uma maneira de pensar. Uma maneira de pensar é diferente. Então, a primeira leitura, a primeira leitura, a primeira leitura foi um espaço para agir, uma ação. A primeira leitura, a primeira leitura é simplesmente amar, deeuro permitir ter a sua vida. A primeira leitura anda se apoiando a minha ero-, aquele que você conhece aqui, aquele que você oferece aqui, aquele que eles são índios. Então, vamos agradecer tente desse nosso trabalho. E o que é que a gente pode descobrir que a gente não pode ver a responsabilidade. A gente pode ter uma mensagem e uma primeira leitura para a gente. A gente pode ver como that-se é o que os que são, a gente pode ver como é eleição. A gente pode ver como é eleito, como é eleito e como é a gente pode viver a vida. Mas você com a gente, a gente pode ver como a gente pode ser mais pessoas livres, e nos livros para o Brasil. A nossa primeira leitura, é a inspiração. A nossa sempre pronta, mas a nossa mesma, nós temos uma boa chance, para nossa missão. Uma responsável é a nossa boa pastora, a nossa vida. Muitas pessoas são as liberadoras. interior e tem uma situação preocupações, dúvidas, mora a corona, afeta o mundo, mora a corona, destrói muros, mora a corona, mora a corona, mora a inundação, desastres naturais, acontece quase o mundo, mudança climática, por ter que me informar, sentimento tal, sentimento de dúvidas, sentimento preocupado, sentimento sem espaço ser cloto, e psicologicamente sentimento quase quase sentindo, sem gosto. Precisamente, não é a única salmo responsável, não é uma boa atenção, não é uma convida a falar, não é uma coisa que eu acho que é pastor, Mas não se dê, mas não se dê, mas sempre morre. E não morre o espírito. Então, se vier a dimensão humana, se torna brilhar. E o sentimento de ataca e bombardeia. E também perceber que não é bom pastor, não é bom. Então, agora, é tão que isso. O saco não é realista para o sentimento negativo. Então, tem que ser realístico. Se você sente um trauma negativo em sua alma, em seu pensamento, em seu sentimento, você é realístico, você sim, você processa, você canaliza, você não refira a falha. Você tem um sentimento negativo, você tem um pensamento negativo. Você não tem uma ideia, mas você é um bom pastor. Se você é um bom pastor, você não tem um bom dia com você. Você tem um bom dia com você. Quando você está com a sua vida, você sente que você está com a sua vida, mas você sempre está com a sua alma. Então, você tem uma grande esperança e amor. Você tem um bom dia com a sua vida e a sua vida. Você tem que ver que você é um bom pastor. E sempre você tem um bom dia com você. O que você está com a sua vida e a sua vida é um bom dia com a sua vida. E a sua vida é um bom dia. E a sua vida é um bom dia. E a sua vida é um bom dia. Então, o que você está com a sua vida e a sua esperança. E o que você está com a sua vida. Agora, você tem uma segunda leitura da carta São Paulo. São Paulo, em São Paulo, é a história da humanidade da história da humanidade. A história da humanidade diz que, de vez em quando, a tristeza, de vez em quando, a tristeza, de vez em quando, toda a esperança. Temos que ter uma esperança. Precisamente agora, segundo leitura, ele disse que o nome é que são capais de Paulo, e que são capais de cartas de São Paulo. A primeira é, que são capais de São Paulo, a primeira na cidade, a segunda e na Sílice, e que estão a ser mais A 256 da luz é o romang. A gente vê que um combate ali no mundo, mas eles vão morrer no mundo, porque eles vão morrer no mundo, e eles vão morrer no mundo. A situação de alemão, quando tem um tsunami, quando tem um fogo, quando tem um fogo de fogo, o povo vem sempre, eles vão morrer no nosso tempo. — Agora está aí no Evangelho — E assim, Jesus Cristo disse que Jesus foi a vontade de curar os nossos filhos e muitos outros. Jesus foi a vontade de curar Jesus para o Senhor. Nós tivemos a vontade de curar Jesus. Até o Senhor Jesus, Jesus foi a vontade de curar Jesus. Vamos lá paraivar Jesus a toda. Irem paraíso nos vamos de novo para todos os dias. Viva em sua loucura. Seis o louvário, nosso Senhor Jesus Cristo.